Essa semana quem esteve nos estúdios da Jovem Pan foi o doutor Eneias Carneiro. E ele já começou falando da sua principal aliada, a doutora Avanir. Doutora Avanir, 56. Ela te imita, você deixa o ar. Você já deu uns pega nela, Eneias? Pega como, senhor? Dá um ar, chamar na xinxa. Namorou com ela, vai. Não, 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 a pergunta é natural, pode ser. É, não, não, não. Pegou. Não, 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 eu gosto. A rancorosa Mandinha se interessou no bronzeado sexo do Barbudão 56. É, o senhor vai na praia? Se ele vai na praia? É. Mas que pergunta é essa? Mais de 20 anos eu não vou. Mas quando você vai, você usa shorts. Porque eu não imagino o senhor de outra roupa. Não, não imagino ele de outra roupa. E o doutor Eneias deixou bem claro a sua opinião sobre as células-tronco. Aqueles seres estão vivos, o embrião já está gerado, está vivo, é uma nova vida. Então é assassinato disfarçado. Na verdade, o que se pretende com isso é neomaltusianismo. Neomaltusianismo. Nova doutrina dos que proclamam a necessidade de limitar a propagação da espécie humana a fim de prevenir a miséria e os baixos níveis de vida. É diminuir a população, isso sim. Tirar do cordão umbilical. Não, não, isso aí não, isso é outra coisa. Eu sou contra matar o embrião. Porque isso abre a porta pra burro. Isso aqui é o problema. Mas é bom quando eu tiver filho guardar meu cordão umbilical no congelador? Eu não conheço a técnica. O freezer. Você arranca, põe no freezer. Um ator veio aqui e falou que guarda no congelador, porque mais pra frente vai escrever pra não sei o que. Você põe num pó de maionese e guarda na geladeira. É, hein, doutor? É bom, doutor. Eu já acabei de dizer a senhora que eu não conheço a técnica. Liberou o geral. Doutor Enéas disse que podemos imitá-lo. Pode imitar à vontade. Eu tenho seus tumores sem respeitar a brincadeira. Então tá, tão obrigado, viu? Pode. Você não pode fazer isso, Lula. Eu sou o mais rápido. Você conhece o Dunha? O doutor Enéas conversou bastante com ele. Queria saber o... O nome do senhor? Dunha. Mendigo. Dunha. D-U-N-H. E D-U-N-H-A. Dunha. Pois não. Aquele que... Deixa eu falar. Se você já pensou em operar o zóio, tirar esse... Esse parabrisa aí que tá... Não, senhor. Gigante. Que parabrisa? Que parabrisa? Parece uma TV de plasma. É verdade, eu não... Você tem miopia? Tem, senhor. Não, tem miopia. Eu tenho duas miopia. Nossa, velho. Ah, duas miopias, velho. Ele quis fazer uma piadinha. O que é o D-U-N-H? E a Sabrina Gabi Gabriela entrou em cena mais uma vez com sua sabedoria inigualável. Você gostaria de ser presidente da república? Não, não. Não, ele faz campanha porque ele é tonto, é. Ele não queria, né? Ele se candidata toda vez. Não, porque eu, quando você se candidatou uma vez pra presidente... Você votou nele? Não, porque eu era muito criança ainda. Mas eu tava torcendo pro Ulisses Guimarães. Ulisses, fala isso. É, foi que você torceu pra ele e morreu. Você vê como você dá sorte, né? Vai, fala, doutor. Fala de quê? Eu tô esperando. Eu torcei de escorpião. É ruim seguir de escorpião. Que isso? Nossa, olha, já tá xingando. Que isso? Se mata com o próprio veneno. Que isso? Se defende com o rabo. E se defende com o rabo. Na hora H, o senhor é tão rápido igual na TV? O que a senhora quer dizer na hora H? Na hora H, é isso? É, é tão rápido assim? Isso aí é uma questão absolutamente íntima. Eu não quero falar sobre isso. O coelho. O senhor é de 38, 1936. É, sessenta e seis anos. Sessenta e seis? A barba é prendal. Sessenta e seis. Sessenta e seis. Não parece. Isso é muito conservado. A barba é pintada, senhora. Ah, é pintada? Por que que o senhor pinta? Posso pintar a nossa barba? Se não ia aparecer o Papai Noel. Ela é pintada. É macia a barba. Ela perguntou por quê? Porque são duas coisas ruins juntas. Ah, eu sou calvo, careca, né? E aí com a barba branca, você tá muito envelhecido. Essa barba é igual a do mendigo. Acontece, sim. Quanto tempo você não dá um tapa na barba aí, Inés? Ah, não, eu não gosto de cortá-la. Quanto tempo faz, mais ou menos? Desde que ela começou a crescer, em novecentos e setenta e... Nossa. Cinco ou setenta. Você não parou? E parou? Nada de significativo, não. Você põe um pano na cabeça, vai ficar igual o Binari. Parecido, é. Meu irmão. Parecido, é verdade. Vamos cortar sua barba hoje? Mara, bicho. É um dos meus maiores desejos. Já tive sem barba um dia, doutor. Mas eu só ponho a barba de molho. Mas por que você quer continuar com essa barba? Mas, meu Deus, eu gosto dela. Você acha que a mulherada gosta da sua barba? Ah, tem que perguntar pra ela, se eu não sei. E agora, doutor Enéas no mundo dos esportes radicais. Será? O senhor tem a manhã de pular de paraquedas lá no programa Pônico ao vivo. Eu? É. Fazer uma matéria com a gente. Eu salto de paraquedas, eu sou profissional. Não. E aí eu carregaria o doutor junto. O senhor iria desceria encoxado, sabia? Do lado da senhora, seria extremamente agradável. Mas eu não sei. Fura! Fura! Ela tem uma beleza indiscutível, né? Não pularia com um profissional te encoxando? Eu sou profissional. Eu agradeço, mas não. Com todo o respeito. Por favor, por favor. Por favor. Mas eu estou dizendo da senhora que a senhora é muito bonita. Eu comprei agradável em mim, senhor. Peraí, o Francisco de Assis, peraí. Três minutos a queda. Mas ele já usa shampoo paraquedas. Não adiantou nada.